Novo mapa de XP insano para passar mesmo vários níveis super rápido, então já deixa o like se está me escutando que o código é este daqui e tem que entrar na versão 198 em uma partida privada mas não se esqueça de colocar o código NOWAN na loja de itens antes de entrar no mapa e de ficar parado nele por pelo menos 10 a 15 minutos antes dos truques daí pegue a espadinha e presta muita atenção onde vou, no meio das escritas Legendary e Exotic e meu parceiro, quanto mais tempo esperar na ilha antes dos truques, mais XP você ganhará então se conseguir, recomendo que fique esperando uns 20 minutos mas enfim, a partir do mesmo cantinho que eu, você precisa fazer a construção na mesma direção e é uma sucessão, de primeiro 9 rampas e logo para a direita 2 pisos para apertar no primeiro botão de teletransporte daí fica muito atento no percurso que faço e como uso a espada para chegar lá em cima mais rápido já que nessa localização você precisa apertar naquela orbzinha do topo e depois faça o mesmo trajeto para voltar na ilha normal já que ainda temos muito mais XP para farmar então partiu direto para o próximo truque mas claro, meu parceiro, você precisa sempre entrar nos mapas assim que posta os vídeos para conseguir a maior quantidade possível de XP então se inscreva com as notificações ativadas aperta no sininho que aqui sempre trago os melhores truques reais do Fortnite enfim, nesta segunda sala secreta, você terá que ir na exata mesma estátua do vídeo só que vamos voltar naquela sala anterior e claro, se este vídeo te ajudar, retribua colocando o código NOWAN na loja de itens o apoio é completamente grátis e fortalece muito mesmo o meu trabalho então valeu pela força aí, meu parceiro, é com essa ajuda que eu consigo continuar trazendo os truques de XP mas enfim, desta vez, você precisará apertar no topo da exata mesma bandeira que fica entre as duas estátuas de cavalos e logo, vamos direto para outro glitch que este mapa está insano, ainda temos muito mais XP para farmar e desta vez, a construção será feita na direita daquele cofre você terá que fazer 7 rampas e depois para a esquerda 5 pisos para encontrar o próximo botãozinho de XP e esta ilha também tem um cofre que dentro deles tem moedas que te darão experiência e também uma sala de farm infinito mas claro, lembre-se de comentar aqui embaixo quanto conseguiu no total na sua primeira rodada